Em Brumadinho, o som dos pássaros domina o ambiente, mas há poucos hóspedes para curtir o conforto e a natureza por ali. As pousadas da região só não estão vazias porque profissionais que atuam na mineração mantêm as reservas. E mesmo aqui, a ameaça. A Prefeitura suspendeu os alvarás de funcionamento da Vale e das empresas prestadoras de serviço, ligadas ao rompimento da barragem em janeiro do ano passado. Se a gente tomar como referência o Inhotim, que é o nosso principal atrativo turístico, o Inhotim, que recebia cerca de 3 mil pessoas no final de semana, passou a receber 300 pessoas. Isso causa um impacto na visitação, no movimento da cidade, queira ou não, no comércio e também nas pousadas. Quando Brumadinho começou a respirar já no final do ano passado, quando as pessoas começaram a voltar a frequentar Brumadinho, a gente entra em 2020 com essa pandemia. E com a pandemia, novas ações para evitar aglomeração. Com destinos fechados, voos cancelados e até fronteiras monitoradas, os turistas sumiram. Dos mais de 3 mil estabelecimentos de hotelaria de Minas Gerais, 70% estão fechados e muitos profissionais do setor perderam o emprego. Em postos de caudas, 50 hotéis suspenderam as atividades. Essa situação vai impactar todos aqueles que estão dentro da cadeia do turismo. Do pipoqueiro, do sorveteiro, do vendedor de caldo de cana, dos bares, dos restaurantes, dos hotéis. Os hotéis estão totalmente vazios. O setor que respira com o apoio da medida provisória 936, de 1º de abril, que autorizou a redução das jornadas de trabalho e a suspensão de contratos. E muitos trabalhadores sobrevivem com auxílio emergencial. A Secretaria de Cultura e Turismo de Minas mantém diálogo com representantes da cadeia para definir estratégias de retomada. O secretário adjunto defende melhor ambiente para os negócios. Não é mais conveniente burocracias, lentidões nos processos. Nós precisamos agora pensar no pós-Covid de uma forma muito estratégica. Nós precisamos de modernizar as nossas leis. Outro ponto fundamental, a relação cultura e turismo. É algo indispensável para Minas Gerais. Nós temos mais de 50% dos patrimônios, do patrimônio histórico tombado nacional, está aqui em Minas. O turismo foi um dos primeiros setores a entrar na crise. E por conta da cadeia de negócios, que envolve eventos e roteiros que precisam de gente, será um dos últimos a sair. Em Minas, este cenário pode ter menor impacto por conta de estratégias em rede, que também envolvem decisões da Secretaria da Saúde. O impacto foi grande. A gente tinha alguns projetos já em curso, principalmente no turismo de promoção e marketing turístico. A gente já tinha uma campanha nacional para ser veiculada e que a gente teve que barrar ela logo que a pandemia começou. Então, a gente estava com um trabalho, principalmente no turismo, voltado muito para a promoção na região sudeste, em outras regiões aqui do Brasil, para as pessoas virem para Minas, para a gente sair dessa crise que o Estado já estava vivendo fiscal, através do turismo e também fora do Brasil. O principal agora, nesse momento, é a gente criar protocolos. A gente já está fazendo um trabalho junto à Secretaria de Saúde e junto ao governo mesmo, junto ao programa Minas Consciente, para a gente criar protocolos específicos de reabertura, principalmente não só dos espaços turísticos, os hotéis, casas de show, mas também os espaços da cultura, os museus, toda essa cadeia criativa da cultura e do turismo também, criar esses protocolos para quando for possível reabrir, a gente ainda, infelizmente, não sabe quando, a gente já ter esses protocolos sanitários. Eu acho que cultura e turismo podem ser uma saída rápida para uma crise financeira do Estado. Eu acho que é um caminho fácil, rápido e de retorno rápido para o Estado sair dessa crise fiscal financeira que já estava e que está se intensificando agora. Promoção turística, como eu havia dito, marketing turístico, uma grande oferta de cultura e turismo. E se a gente se preparar agora, que é o que a gente tem feito, eu acho que o retorno pode ser rápido.